Quando você vai para o outro lado do mundo, hábitos e costumes são diferentes, certo? Mas se você quer mergulhar na cultura, é preciso ter seu dia de coreana. E eu resolvi experimentar. O hanbok, além de lindo, é um tradicional vestido coreano, com cores vibrantes, linhas simples e ausência de bolsos. No dia a dia, os sul-coreanos não utilizam mais tanto o hanbok. Mas muita gente faz questão de incluir a vestimenta como parte do passeio aos palácios. E nós encontramos vários grupos vivenciando essa tradição. Hanbok também é estilo, é designer. Parque Sunil é considerada a mais importante designer coreana de hanbok. Esse traje aqui, que eu estou, que foi escolhido para mim, é o da mãe do rei. Então, é uma roupa realmente glamurosa. E para ter essa experiência de colocar todo o traje típico, olha só o meu cabelo, dá para reparar o detalhe, maquiagem. Tudo isso é feito aqui mesmo. E aí, essa experiência custa 3 mil dólares, mais de 12 mil reais. Então, a gente, lógico, não pagou esse valor, porque a gente foi convidado para ter essa experiência. Mas por que esse preço tão alto aqui, nesse ateliê onde nós estamos? Porque ele foi feito por uma das designs mais famosas da Coreia. E ela é realmente uma elegância. E ela que produz todos esses trajes e vem artistas de todos os lugares do mundo para fazer peças com ela. Vou pedir para o Alexandre me ajudar aqui. Eu estou contando para os brasileiros que essa experiência de usar o traje típico coreano é uma experiência única e um privilégio. E muitos estrangeiros têm esse desejo, realmente, de usar uma roupa produzida pela senhora? As pessoas têm muita vantagem, de privilégio, que realmente é que eu vim para testar e experimentar o traje tradicional da Coreia, que realmente é diferente. Porque lá, em um palácio, tem algumas lojas que fazem a aluga do traje tradicional, mas lá aquilo é mais casual. Aqui é o original, que chama a atenção das grandes celebridades que vêm visitar para cá. E eles, ou a frequência da visita da Coreia, está aumentando bastante. E também, elas querem, todo mundo quer vestir o traje dela. Certo, então. Camisa, me dá? Agora, eu só vou explicar um detalhe para vocês, agradeci ela pelo privilégio de estar vestindo uma roupa de design feita por essa artista tão conceituada aqui na Coreia do Sul. Só que tem curiosidades, né? Para você usar um traje típico, além dessa curiosidade, que antigamente esse traje só era permitido para a mãe do rei ou para a rainha, mas eu coloquei a roupa e ela estava me explicando o modo que você tem que se comportar. Então, por exemplo, com uma roupa como essa, a mulher nunca pode cruzar a perna, os braços, eles ficam sempre para dentro, assim. Então, tem todo também um ritual para fazer a utilização de um traje como esse, mas é a experiência de vivenciar mais do que um país, é viver a tradição desse país, a história dessa nação. E não existe uma celebridade da Coreia que não tenha vestido um traje que foi feito e foi criado por ela. Para vocês, né? Para nós, brasileiros, entre todas essas celebridades, lógico, o maior sucesso que vem fazendo no Brasil é o BTS. A gente acompanha os meninos aqui, todos eles produzidos, né? Com uma vestimenta criada por ela. Então, realmente é um privilégio estar aqui e vivenciar essa experiência. A gente acompanha os meninos aqui e vivenciar essa experiência.